E aí, galerinha, Newton Bonifácio falando, mais uma dica para vocês, binômio de Newton, questão envolvendo soma dos coeficientes. Galerinha, conforme foi visto em outro vídeo aqui no canal, quando a questão falar em soma dos coeficientes, basta a gente substituir a variável que está dentro do parênteses, a letra ou as letras que estão dentro do parênteses, por 1. Nesse caso aqui, só tem um x, não é, pessoal? Então, vai ficar assim, 3 vezes 1 mais 1 elevado a m. Fazendo esse raciocínio aqui, eu calculo a soma dos coeficientes, mas a questão falou que a soma dos coeficientes dava 1.024. Então, vou substituir aqui e igualar essa expressão a 1.024. Ora, pessoal, montei uma equaçãozinha, não foi? Eu sei que 1 vezes 3 dá 3, então vai ficar 3 mais 1, 4 elevado a m, igual a 1.024. Galerinha, isso é uma equação exponencial. Para a gente resolver esse tipo de probleminha, a gente tem que transformar os números em potência. Então, esse 4 em potência, ele vale 2 elevado a 2, certo, pessoal? Mas eu estou vendo que tem o m aqui, já no expoente dele, então vai ficar 2 elevado a 2, m. Já nesse outro lado aqui, se eu for colocar o 1.024 em potência, é importante você lembrar, pessoal, que para colocar o número em potência, caso você não lembre de cabeça, você vai utilizar esse procedimento aqui. 1.024 por 2 vai dar 512, dividido por 2 vai dar 256, por 2, 128, por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. O 2 aqui, está aparecendo quantas vezes? 10 vezes, não é? Então, no lugar de 1.024, eu posso dizer que é 2 elevado a 10. Ora, galerinha, se as bases são iguais, eu posso cortar e afirmar que 2m é igual a 10. Posso dizer que m vai ser igual a 10 dividido por 2. Então, m vai ser igual a 5. 5. 10. 11. 12. 13. 12. 12. Tchau.